Defender as quatro cores da bandeira, ver a pátria brasileira, regatar a sua honra. Chega desse verde desbotado, do amarelo ser roubado, dessa falta de vergonha. Chega desse azul tão poluído, desse branco encartido, da desordem do regresso. É hora de pintar tudo de novo, pra devolver a alegria desse povo colorido. Pra vida ficar azul, colorir eu vou, meu país de norte azul. Colorir eu vou, pra vida ficar azul, colorir eu vou, meu país de norte azul. A gente não quer pena, não quer compaixão, quer dignidade, só um pouco de atenção. A gente quer progresso, também quer construção, mas quer ver um Brasil inaugurando cidadãos. Gente em primeiro lugar, porque gente é feita pra brilhar. Gente em primeiro lugar, porque gente é feita pra brilhar. Gente em primeiro lugar. O Brasil avançou muito, mas o Brasil quer mais. Ele quer mudar seguro, ele quer mudar em paz. O Brasil já mudou muito, e tem que mudar muito mais. Muda sem perder o rumo, tendo rumo a gente faz. Eu quero serra, eu quero serra, porque o Brasil quer mais. Avançar, melhorar, corrigir. Só não quero andar pra trás. Eu quero serra, eu quero serra, porque o Brasil quer mais. Avançar, melhorar, corrigir. Só não quero andar pra trás. Eu quero serra. Não troco certo pelo duvidoso, eu quero Lula de novo. Não vou jogar fora o que ganhei, perder tudo que alcancei. Voltar para o sufoco. Pra querer começar tudo do zero, se eu sempre soube o que quero. Ô Lula, minha vida melhorou. É apenas o começo, tem mais coisas assim, senhor. Não vou deixar a velha lua me enganar. Por mais que eles tentem, não vão voltar. Quanto mais eles tentem, não vão ganhar. Não sou povo, não sou louco. É Lula de novo, com a força do povo. Pra seguir em frente, eu faço feito Lula. Eu tô com ela, ela ajudou ele a conquistar pra gente um Brasil melhor. Ela tem muito dele, mas é diferente, porque é mulher. Ela aprendeu com ele, eu confio nela. É o que a gente quer. Vem Dilma, vem. Levar esse novo Brasil, muito mais na frente. Houve um tempo em que o povo não tinha vez. Mas isso acabou quando Lula chegou lá. Dilma veio depois e por sua vez. Também fez a nossa vida melhorar. Lula reduziu a fome e Dilma a miséria. E tudo começou a clarear. O Bolsa Família chegou e Dilma ampliou. E a gente saiu do lugar. Não deixe a mudança parar. Não deixe parar de mudar. Não deixe a mudança parar. Não deixe parar de mudar. Olha lá, aquela estrela que tentaram apagar. Não se apaga, não se rende. É o brilho dos olhos da gente. Olha ela lá. Olha lá. Uma ideia ninguém pode aprisionar. Um sonho cada vez mais livre. Acesa a esperança vive. Olha ela lá. Chama, chama que o povo quer. Chama, chama que o 13 dá jeito. Chama que é bom. Lula é a tarde, é o povo. Chama, chama que o povo quer. Chama, chama que o 13 dá jeito. É o Brasil feliz de novo.